Sou Bruno Carvalho Neves, sou físico teórico, com graduação, mestrado e doutorado feito pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e pós-doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no CBPF, no Rio de Janeiro. Atualmente, a minha área de pesquisa que eu tenho trabalhado principalmente é o que a gente chama de Física Matemática. E a Física Matemática em si seria uma ponte que conecta dois mundos distintos. O mundo a princípio da matemática, dos teoremas vivos, das estruturas matemáticas em si, com o mundo empírico, testável e observável da Física. Basicamente, eu tenho trabalhado com as desigualdades de Leeu-Tiering aplicadas à teoria de supercondutividade em altas temperaturas críticas. A supercondutividade, na verdade, foi descoberta em 1911, ou seja, seria a ideia de a existência de materiais que você, sob certas condições, sob certas condições de temperatura e pressão, eles não apresentam resistência elétrica. E, experimentalmente, foi-se detectado esse material em 1911, e ninguém conseguia explicar, teoricamente, o que significava a supercondutividade. Então, existia o experimento, existia, de fato, o experimento que mostrava esses materiais supercondutores, mas, antes do advento da mecânica quântica, não se conseguia explicar, de fato, a teoria da supercondutividade. Então, a partir do advento da mecânica quântica, em 1925 a 1927, as pessoas começaram a aplicar, de fato, a mecânica quântica em vários modelos, e, 30 anos depois do advento da mecânica quântica, em 1957, só a partir do trabalho de teoria de supercondutividade do Barden, Cooper e Schiffer, mais conhecido como teoria BCS, que foi-se possível ter, de fato, uma teoria que conseguisse dar ampla capacidade teórica para se explicar os efeitos da supercondutividade que, até então, desde 1911, careciam de formulação teórica. E as teorias de supercondutividade, teoria conhecida como BCS, ela fez várias previsões que foram testáveis nos experimentos e, na esteira das previsões da teoria BCS, uma das previsões era que o estado supercondutor só era possível se a temperatura do ambiente, a temperatura que o material estivesse inserido, fosse sempre menor do que 40 Kelvin, aproximadamente menos 230 graus Celsius. Então, essa era uma das implicações da teoria BCS, que fazia uso da mecânica quântica, e, a partir disso, então, essa teoria durou, essa explicação, através da teoria BCS, durou por praticamente 30 anos sem ser questionada, até que, em 1984, um grupo de físicos e pesquisadores japoneses, em colaboração com os Estados Unidos, conseguiram mostrar evidências de que, de fato, existiam materiais supercondutores, apresentavam um estado supercondutor com temperaturas acima de 40 Kelvin. Então, de certa forma, à medida que você tem um experimento que, de fato, estava refutando uma das previsões da teoria BCS, essa teoria apresentou seus limites. Então, desde a década de 80, as pessoas começaram a tentar se buscar um modelo, que está em aberto até hoje, a busca de um modelo que consiga descrever a supercondutividade em altas temperaturas críticas. E é exatamente nesse vácuo que insere a minha pesquisa. Só que a minha pesquisa vai estar tentando buscar um modelo que, de fato, descreva tanto aquilo que a teoria BCS explicava no limite de baixas temperaturas, como aquilo que ainda não foi feito. Então, o nosso modelo, que a gente publicou no último artigo, a gente considera, na verdade, não um modelo da teoria BCS, mas um modelo de uma teoria quântica de campos mais fundamental do que a mecânica quântica, num regime de baixas energias. E, obviamente, que em termos de aplicação, se a gente consegue descrever, de fato, o supercondutor em altas temperaturas críticas, a gente poderia estressar o argumento para altas temperaturas no sentido de temperatura ambiente, que essa que é a maior busca que tem nos anos dourados da supercondutividade que a gente está vivendo. Então, em termos de aplicação tecnológica, se a gente conseguir um material a temperatura ambiente de supercondutor, ou seja, que não tem resistência nenhuma elétrica, não teria resistência nenhuma, você não teria perda de energia ao conduzir a eletricidade, a gente poderia pensar no que a gente ganharia, por exemplo, em termos de economia verde. Por exemplo, pensar num carro elétrico com uma bateria feita de material supercondutor que nunca perde a energia elétrica. Então, você reduziria muito a possibilidade de ter que carregar a sua bateria. Ou até mesmo a noção de que a gente poderia usar da energia solar para criar energia elétrica e transmitir essa energia elétrica pegada da energia do Sol sem perda energética. Então, você reduziria muito os efeitos no ambiente, na Terra, que a gente tem visto, seria uma das possibilidades, estressando o sistema, de aplicabilidade. Então, de certa forma, a busca por um material, a descrição de um material supercondutor em altas temperaturas críticas tem muitos efeitos, tanto econômicos, efeitos que podem ir além daquilo que a gente consegue imaginar hoje. Então, supercomputadores com supercondutividade, então, eu acho que isso seria uma revolução, vai ser com certeza uma revolução gigantesca na tecnologia, mas não essa é a motivação do nosso estudo. O nosso estudo é tentar compreender, de fato, a ciência pela própria ciência, de entender os mistérios desse sistema sem ter métricas utilitárias. E aí O nosso estudo é o nosso estudo é o nosso estudo é o nosso estudo.